Meu Deus, Bu! A gente foi teleportada pra Dimensão das Loiras de novo! Logo na hora que íamos trazer uma novidade pro pessoal... Mas... Espera aí! Bolinhos de brócolis! Bu! Olha os chicletinhos ali! Oiê, chicletinhos! E meus lindos fãs! É... Deixa eu dar o aviso, então. Oiê, pessoal! Hoje eu vou propor um desafio pra vocês e a todos os fãs de Roblox desse canal. Tá saindo vídeo de Roblox todo sábado no canal secundário. Que legal, Cat! Mas como eu me inscrevo lá? Isso é muito fácil, Bu! Os chicletinhos vão ter que clicar no link que tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Aí eles já vão conseguir ver o canal e se inscreverem. Meus amigos amam Roblox! Vou falar pra todos eles se inscreverem. Nossa, Cat! Será que eu consigo me inscrever antes dos chicletinhos? Acho que não, Bu! Então bora fazer o desafio de quem se inscreve e comenta a hashtag Vim pela Tia Cat primeiro que a Bu! Eu já tô indo fazer isso, Cat! Eu vou ganhar dos chicletinhos! Como assim você perdeu sua bolsa? Pois é, né? E agora eu não tenho dinheiro nenhum. Tudo bem que eu não conseguiria fazer muita coisa com 200 reais. Mas agora tá me dando fome. Você sabe fazer alguma coisa bem? Isso foi uma pergunta ou um insulto mesmo? Uma pergunta, sua burra. Te amo. Mas então eu li um site que os shakes dão dinheiro se gostam de uma apresentação. Mas o que eu poderia fazer? Espera aí. Eu já sei o que eu vou fazer, Arthur. Pode deixar. Te dei o sol, te dei o mar, pra ganhar seu coração. Você é raio de saudade, meteoro da paixão. Explosão de sentimentos que não pude acreditar. Ah, como é bom poder te amar. Veja, minha querida, essa pobre menina louca. Pobrezinha. Vocês estão falando o que de mim, hein? Além de louca, pelo visto é comediante. Coisa. Eu não sei falar a língua deles. Será que em inglês eles entendem? I'm not crazy. Uma louca que é poliglota, amor. Coisa. Por que será que eu escolhi francês ao invés de árabe? Tenho que aguentar esses dois loucos agora. Eita, senhor shake. Gostei dela. Tome aqui, garotinha. Vamos indo, querido. Claro. Será que esse dinheiro vai ser suficiente? Eu não faço a menor ideia. Oi, moça. Eu gostaria de um quarto. Veio assistir a copa? Sim, sim. É que eu paguei um pacote, mas... Ele não veio com estadia. Mas, bem, aqui tá o dinheiro. Me desculpe, querida, mas a estadia aqui custa mil dólares por noite. E, bem, aí só tem 600 da moeda local. Sinto muito. Não tem problema, moça. Duro que eu não tenho nada de valor pra te dar. Então, bem, vou indo. Espera, essa é uma Louis Vuitton original? Louis Vuitton? A bolsa. Oh, my God. É uma versão exclusiva. No dia do lançamento, eu fiquei atualizando a página por 12 horas seguidas pra ser a primeira a comprar. Mas alguém comprou antes. Tive uma ideia, mas antes, você sabe quanto vale essa sua bolsa aí? Não faço ideia. Façamos um trato, então. Eu fico com a sua bolsa e você fica aqui por uma semana. Só uma semana? No mínimo um mês. A copa já vai acabar, garota. Bom, de qualquer jeito, essa bolsa não é minha. Então, sem trato. Já que eu sou uma ótima cidadã. Mesmo que eu fique sem lugar pra dormir. Uma semana com café da manhã e direita cartão VIP. Quem disse que eu não sou comprada? Tome a bolsa aqui, minha querida. O seu quarto é o 390. Tá certo. Mas não tem chave? Já tá aberto. Tudo bem. Mas pra abrir o quarto não tem uma sem? Vai logo, garota. Noa! Larga a mão, cara. Você não vai achar. Dentro daquela bolsa tá o colar que minha mãe me deu. Não consigo jogar sem ele. Vai dar tudo certo, Noa. Nós vamos continuar procurando, ok? E se aquela garota já tiver voltado pro país dela? Temos que achar ela, de qualquer jeito. Nem que eu coloque a polícia no meio. Lembrando você que ela não roubou, né? Vocês dois que se confundiram. E, aliás, não foi você que pegou antes? Cala a boca, mané. Vamos voltar pro hotel. Amanhã tem jogo. Vai saber se você não encontrar ela lá. Se anima. Ok. Hum, acho que é ali. Mas que desgrana é essa? Isso é um quarto de serviço. Será que ela se confundiu? Burra. Ela é tipo a sua perna. Sua vaca! Devolve a minha bolsa agora. Você nem me deu um quarto de verdade. Essa bolsa é minha. Boa sorte pra provar o contrário. Câmera tá desligada. E nenhuma de nós assinou nada. E como você mesma disse, a bolsa nem era sua. Posso te acusar de roubo. Agora, vaza do meu prédio. Hora de dormir, eu acho. Eu devia ter escutado a Melissa. Eu só me meti em problema desde que eu cheguei aqui. Oi, amiga. Oi, Melzinha. Espera. Tá tudo bem, Luísa? Não tô muito bem, não. Só tenho notícia ruim até agora. Mas o que aconteceu, Lu? Me fala agora. Eu perdi tudo. Minha mochila com as passagens. E a bolsa de um cara que eu nem sei quem é. E nem tenho lugar pra dormir. Meu Deus, Lu. Calma, calma. Chorar não vai ajudar em nada. Vamos conseguir arrumar essa situação. E a Lu? É, Arthur. Oi, Lu. Oi, Arthur. Vou ir dormir agora, tá bem? Ah, tudo bem, amiga. Bom descanso. Seja lá onde você for dormir. Aproveita aí, Lu. Para de gritar na minha orelha, seu doente. Beijo, Lu. Tchau, pessoal. Bom, hora de dormir. Tchau, tchau.